Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho do Dia aqui pelo canal Eviva. É com grande alegria que tenho a sua companhia. É feliz quem se faz atento às palavras do Senhor. E com a luz da fé acesa, aguarda a sua vinda gloriosa. É em Cristo que supera todo o pecado, encontram-se a vida, a graça e a salvação da humanidade. E o Evangelho deste domingo, dia 22 de setembro, é o Evangelho de Lucas, o capítulo é o 12, versículo do 35 ao 38. Naquele tempo, disse Jesus aos discípulos, Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai singir-se, fazê-lo sentar à mesa. E passando, o servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às três da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs. O verdadeiro discípulo de Jesus procura viver sempre um dos valores mais importantes que aparecem no Evangelho. O serviço. Ele sempre está pronto para servir o seu Senhor que chega. Pois vê o próprio Jesus que vem até ele na pessoa do pobre, do faminto, do injustiçado, do doente, do abandonado, do carente. Enfim, de todos os que precisam do amor, da ajuda material, da ajuda psicológica, afetiva ou espiritual. Esse discípulo é o que está de reincingidos e abre a porta do seu coração sempre que o Senhor chega. E este é o feliz que será eternamente servido pelo Senhor. E todos nós, diante da correria diária, do trabalho, serviços, os estudos e outras atividades que fazem parte da nossa vida, ficam às vezes impossíveis ou esquecidos nosso momento da intimidade com o Senhor. Intimidade, a que não quero que você apenas entenda somente em ouvir uma música religiosa, fazer uma leitura bíblica, mas sim converter em ações concretas no seu dia a dia. Pois o Senhor nos diz, felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando ele chegar. Esse, manter-se acordado, estende-se ao serviço, seja em casa, na escola, seja na fábrica, no escritório, na sua comunidade, seja em que lugar for. Temos que servir e trabalhar naquilo para o qual o Senhor nos chamou. Somos discípulos e missionários de Jesus Cristo com uma missão específica. Agora é fundamental que cada um descubra qual é a missão pela qual Deus o chamou. É fundamental que você saiba qual é o seu lugar e função aí para que Deus lhe fale ao coração. O Senhor nos pede que fiquemos com os rins cingidos e as lâmpadas acesas. Lembre-se que a virtude da vigilância é por si mesma uma atitude de aguardar constantemente o retorno do Senhor. Os servos vigilantes são felizes porque o próprio Senhor, por ocasião do seu advento, do seu retorno, fará a função de servo cingindo-os e colocando-os à mesa. Por isso, meu querido irmão e minha querida irmã, com todas as lições que o Evangelho de hoje traz para as nossas vidas, o importante é não se desviar, não se distrair. É manter-se sempre alerta, acordado, é esperar até o final pela segunda vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois feliz será se você assim estiver procedendo. Sabe por quê? Porque o próprio Senhor, passando, te servirá. Amém? Muito obrigado novamente pela sua companhia. Que você e toda a sua família tenham um excelente e iluminado dia. E fiquem todos na paz de Deus. Amém? Amém? Amém. Amém.